E tem escanteio, Verdão, Andrei cruzou, Gamalho testou na trave, voltou! Luciano Castan... GOOOOOOOL! É, é do Verdão, é do Verdão, é do Verdão, é do Coritiba! Não deu tempo nem de vibrar, nem de comemorar, por muito tempo o time do Baringá, na bola levantada na área, subiu o Gamalho testou, bateu na trave e voltou, aí fechou, zagueirão, pra finalizar, pra botar a bola lá dentro, pra empatar o jogo, pra ir dar um abraço do Alex por área! Com igual no gol do Pereira, Luciano Castanho, o nome dele, 4, é o número da camisa dele, ele chutou, a bola entrou, tá lá dentro do gol, empata o jogo! Pra correr, Paixão, o goleiro saiu, ele ganhou do goleiro, o gol tá aberto, Paixão, limpou, caminhou, rolou, Andrei, passei, só passei! GOOOOOOOL! É, é do Verdão, é do Verdão, é do Verdão, é do Verdão, é do Coritiba! Só o futebol pode promover a recuperação instantânea de um atleta, o Alex Muralha criticado, zoado, vaiado, agora tá sendo aplaudido, exaltado, porque ele faz um lançamento de Gerson. O ataque do Maringá, a bola vai se embora pela linha de fundo, ele tem pressa, ele cobra o tiro de meta, no lançamento preciso, lindo, precioso! Para a chegada pra velocidade do Igor Paixão, que ganha na corrida, aliás, sai do seu próprio campo, ganha na velocidade da defesa do Maringá, o goleiro sai, ele divide, ganha, dá uma roladinha! O gol fica gigante, fica enorme, o Andrei fecha, chuta, a bola entra, tá lá dentro do gol! Jogaram os 43 minutos do primeiro tempo, vira, 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 virou, vira, 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 Andrei que é o nome dele, 7 é o número da camisa dele! Ele ganhou um presente do Alex Muralha, ele ganhou um presente do Igor Paixão, não se fez derrogado, botou a bola na rede! Com o Igor Paixão, cruzou na boca, deu gol! Henrique! Gol! Gol! É, é do Verdão, é do Verdão, é do Verdão, é do Coritiba! Na cobrança do escanteio, o Igor Paixão levanta, a zaga do Maringá não afasta, aí fecha o zagueirão, de perna à direita, a fuzila, a bola entra, tá lá dentro do gol! Jogaram os 27 minutos do segundo tempo, Henrique, aumenta o marcador aqui no Couto, Coritiba, 3! Maringá, só um, no Renate Bel, gol do Henrique!